e seria verdade que a mesma quantidade de corrente que passa na fase também passa no neutro olá eu sou Davi Rocha da Silva sejam bem-vindos aos meus canais e o principal objetivo desse vídeo é demonstrar que se nós temos um circuito fechado a mesma quantidade de corrente que passar pela fase deveria passar também pelo neutro visitem meus canais do youtube Davi Silva Elétrica e Sia eletricotando o bairro Davi Silva Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica esses canais são voltados para elétrica eletrônica e conhecimentos em geral visitem esses canais se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais e sempre que você visitar por gentileza dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais quando eu falo de circuito elétrico eletrônico quando eu falo que o circuito está fechado o que significa isso significa que eu tenho uma fase chegando no meu disjuntor igual está acontecendo aqui ó a fase chegando aqui no disjuntor e saindo aqui ó direto para a lâmpada e o neutro chegando aqui por fora do disjuntor e vindo aqui para a lâmpada se o circuito estiver fechado quando eu ligar aqui a proteção do meu circuito a lâmpada vai acender e isso vamos ver agora se a lâmpada acendeu significa que o meu circuito está fechado e energizado se a lâmpada apaga o circuito está aberto não temos aqui ó corrente em movimentação já quando o circuito está aqui fechado olha aqui ó com a lâmpada em funcionamento isso significa que nós temos corrente em circulação e o teste que eu vou fazer aqui é um teste simples para isso eu vou usar um amperímetro tá aqui o amperímetro esse equipamento é um amperímetro e multímetro digital tá eu tenho apresentação dele total nos meus canais do youtube caso você quiser vê-lo com mais detalhe é só acessar os meus canais fazer essa pesquisa e lá você vai ter todas as informações relativas a multímetro digital e amperímetro junto eu tenho tanto vídeos a respeito de multímetro como só de amperímetro e os dois juntos se eu quero fazer um teste de corrente aqui a primeira coisa que eu preciso reconhecer no multímetro é qual é o campo aqui que eu tenho corrente tá se nós olharmos aqui ó resistência e olha aqui ó tensão tensão corrente tá vendo então o que que a gente vai fazer aqui a gente vai girar é a seletora desse multímetro lá para corrente tá o menor valor que eu tenho aqui é 20 eu vou deixar no 20 vou ligar o circuito olha aqui ó tá 01 00 agora tá só que eu falei tinha 01 o que que vai acontecer o que que vai acontecer eu vou ligar o circuito e olha lá circuito foi ligado a lâmpada não acendeu vamos ver porque é uma folga aqui no circuito e agora eu vou pegar já foi selecionado aqui é o espaço da corrente aqui no multímetro multímetro amperímetro tá vou coloquei aqui em 20 vou pegar a ponteira desse multímetro amperímetro vou colocar lá entre esse fio olha o valor que nós temos aqui ó 0.42 esse é o valor que eu tô encontrando aqui na fase vou fazer a mesma coisa aqui no neutro olha lá 0.3738 tá vamos medir de novo aqui só para confirmar isso olha aqui ó 0.44 e 0.38 do outro lado tá isso tá perto tá dentro tá do valor que a gente precisa encontrar é a encontrar olha aí ó 0.42 0.44 lá não tem problema 0.43 agora o que precisa ficar claro nesse vídeo aqui é que embora eu tô fazendo a medição da corrente em circulação eu não levei em consideração aqui vocês podem ver isso isso é fácil de ver seção e bitola de fios e cabos né vocês podem ver que ele chega aqui é com uma cor diferente sai com outra com a grossura diferente sai com outra aqui ele tá vindo com a grossura diferente uma cor diferente aqui eu já ponho no azul aqui vai direto pro azul da lama então eu levei em consideração a isso o objetivo do vídeo é demonstrar que existe uma circulação o dia que eu falei para uma pessoa que tinha tem corrente no neutro tinha não tem corrente no neutro a pessoa ficou doida falou você tá louco você não sabe o que tá falando né é o senhor davi você estudou aonde né foi a pergunta que a pessoa me fez com muita educação educação seu davi o senhor estudou aonde para falar que tem corrente no neutro pois tá aqui ó no meu neutro aqui nessa apresentação da lâmpada aqui ó olha aqui depende de como eu posicionar aqui ela vai ser maior ou menor tá olha lá 41 42 tá no neutro essa parte aqui é o neutro beleza vou tirar daqui e vou colocar lá na fase tá não tô nem considerando como volta tô falando direto como fase para facilitar a informação olha aqui ó olha lá aproximadamente a mesma corrente olha lá 40 41 42 o que precisa ficar claro para todo mundo que quer aprender ou viver na eletricidade eu nem digo viver da eletricidade tá que hoje tá difícil você é conseguir um valor justo por um trabalho legal mas viver na eletricidade é diferente de viver da eletricidade o que eu gosto de deixar claro para todo mundo é que a definição de circuito elétrico é quando há contatos entre todas as extremidades do circuito esse circuito ele pode estar aberto ou pode estar fechado o que que é um circuito aberto aqui tá um circuito aberto o disjuntor interrompeu o circuito olha aqui ó agora tá um circuito fechado se ele tá fechado se a carga que a lâmpada está acesa é porque tem uma corrente indo e vindo aqui ó independente de que lado que ela tá girando tá é isso que precisa ficar claro se eu tô com o circuito aberto igual tá aqui eu não tenho corrente circulando muito menos no neutro mas eu tenho a tensão tá o circuito ele pode ser aberto de várias maneiras várias possibilidades eu tô demonstrando aqui a proteção que é o disjuntor mas de repente a lâmpada queima o circuito tá aberto eu tenho tensão aqui tá porque o disjuntor tá ligado mas eu não tenho corrente circulando no meu circuito espero ter sido claro e objetivo eu peço aos participantes do canal que nos ajude a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos e para isso é simples basta você dar um joinha e compartilhar em suas redes sociais eu sou Davi Rocha da Silva simples assim vamos lá o 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 Obrigado.